Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E hoje nós vamos falar de um movimento muito conhecido, um movimento famoso até no mundo todo, o movimento dos Focolares. Nós já tivemos, já faz alguns anos, um representante do movimento dos Focolares aqui conosco e aqui e acolá a TV Nazaré, a Fundação Nazaré, o jornal Voz de Nazaré faz uma reportagem sobre o movimento dos Focolares. Mas neste ano o movimento está completando 70 anos de fundação, podemos dizer assim. E a figura de Chiara Lubick é uma figura que ainda brilha para a igreja e para o mundo. Então nós convidamos dois representantes do movimento, dos integrantes do movimento nesta noite e nos falaram um pouco mais da riqueza que o movimento dos Focolares traz para nós e para a igreja. Então recebo com muita alegria nesta noite o Apolônio Nascimento. Obrigado Apolônio por ter vindo ao nosso programa, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite também. E a Dejanira Moura, também integrante do movimento. Obrigada. Seja bem-vinda, Dejanira Moura. Obrigada. Obrigada. Não é exagero eu ter dito que a estrela de Chiara Lubick brilha, porque é uma mulher muito sugestiva. Eu tive uma possibilidade de conhecer muitos Focolarinos e a leitura do que Chiara escrevia e sempre tive a vontade de fazer um programa sobre o movimento dos Focolares. Mas o pessoal de casa está perguntando o que é o movimento dos Focolares? Muita gente conhece, mas muita gente não conhece. Como foi que surgiu em Apolônio? Como foi que ocorreu esta inspiração? Quem é a figura de Chiara Lubick? Explique para nós, por favor. Na verdade, Chiara Lubick não é que pensou em fundar o movimento. A única coisa que nasceu no coração dela, ainda muito jovem, ainda quase criança, o desejo de servir a Deus. E esse desejo ela alimentou e foi muito bem orientada por pessoas. Ela era muito ligada aos padres capuchinhos que moravam próximo à casa dela e também muito jovem ingressou na ação católica. Se tornou terciária franciscana e, através dessa formação espiritual que ela teve, ela alimentou sempre mais esse desejo de se doar a Deus completamente. Isso aconteceu justamente há 70 anos atrás, em dezembro de 1943. E daí, ela pela sua vida, os próprios capuchinhos mesmo que orientavam ela, um frade em especial, orientava a falácia para os jovens, para cá, para lá. Ela iria dar, fazer encontros, animar encontros de jovens e começou a ter muitos seguidores entre esses jovens. Principalmente, algumas moças que eram bem próximas dela e que, junto com essas moças, ela fazia justamente essa proposta, simplesmente, de viver o Evangelho ao pé da letra. De escolher frases do Evangelho e procurar colocar em prática isso daqui. Essa foi a centelha que fez depois nascer esse movimento que se espalhou no mundo inteiro. Mas ela não teve uma intenção de fundar o movimento. Foi o próprio Espírito Santo quem foi, aos poucos, moldando essa, vamos dizer assim, essa categoria de movimento que hoje a gente diz. Parece um pouco com o São Francisco também, que não tinha intenção nenhuma de fundar ordem e foi a conversão dele. Mas, Dejanira, esta inspiração inicial, pelo menos de, não tanto de fundar, mas quando ela percebeu que havia já necessidade de institucionalizar, porque as pessoas começaram a se encantar pelo trabalho dela, foi inicialmente com jovens ou foi com casais? Como é que foi esse primeiro grupo de trabalho? Quando Chiara contava a história, a origem do movimento, ela costumava iniciar por uma frase, eram tempos de guerra e tudo desmoronava. E, justamente, a gente conta, contando a nossa história, que o movimento nasceu em 1943, na época da Segunda Guerra Mundial. E, diante, como a Polônia falava, diante da destruição da guerra, de tudo aquilo que a guerra traz, ela e as suas, nós diríamos, as suas primeiras companheiras, se perguntaram, mas existirá, nasceu no coração dela esta pergunta, mas existirá um ideal que não passa? Porque Chiara é uma pessoa idealista, cheia de sonhos, de vida, e a guerra parecia bloquear estes sonhos, destruir. Então, nasceu esta pergunta, existirá um ideal que não passa? Pelo qual vale a pena dar a vida? E uma resposta dentro dela, sim, existe o ideal que não passa, que não morre, é Deus. E, diante desta certeza, então, elas escolheram Deus como o único ideal de vida. E, eram pessoas cristãs, católicas, já conheciam, de uma certa forma, o Evangelho. Sim. Mas foi ali, durante a guerra, nos refúgios antiaéreos, à luz de vela, que elas abriam o Evangelho, a única coisa que levavam para os refúgios, abriam o Evangelho e encontravam as palavras de Jesus, aquelas que elas já conheciam, mas eram iluminadas, de um modo novo. E elas, então, começaram a colocar em prática, a viver, a vivenciar as palavras, os ensinamentos de Jesus. E trazer para a vida aquilo que o Evangelho provocava no coração dele. E, em poucos meses, você fez a pergunta assim, começou com o João, ela começou com esse grupinho de jovens que a seguia. Da ação católica era? Elas participavam da ação católica, mas nem todas. Chiara, sim. Porque, se não me engano, era uma época da ação católica, acho que era, se eu estou enganado, perdoem-me, os historiadores, acho que era a época de Pio XII, me parece. Sim, justamente. A época em que ele, justamente, a ação católica foi quase que uma reação à juventude nazista, à juventude fascista. Isso, justamente. Então, é uma época curiosa da história. Ela participava, mas ela era mais a terciária franciscana. Tanto que o nome de batismo dela é Silvia. Silvia? Silvia Lubeck, mas Chiara é o nome que ela escolheu como terciária em homenagem à Clara de Assis. Chiara, italiana, né? E que se tornou o nome que ela adotou depois como Chiara Lubeck, que ficou conhecida com esse nome, mas o nome de batismo dela era Silvia. E em poucos meses, durante a guerra, com essa metodologia que o Espírito Santo colocou essas moças a viverem dessa maneira, ela mesmo narra que em três meses, depois, mesmo durante a guerra, já eram mais de 500 pessoas que, às vezes, atravessavam a cidade sob os bombardeios para ficar no mesmo refúgio onde Chiara se encontrava, para poder escutar o comentário que ela fazia do Evangelho. Ah, ela fazia um comentário? Escolhia uma frase, fazia um comentário, e depois, agora vamos sair e viver essa frase. Quando se reencontravam, diziam, agora vamos contar as experiências que fizemos daquela frase do Evangelho. E assim nasceu essa prática de vida do Evangelho. E continua, né? E continua. Os focolarinhos que falavam, eles tinham uma palavra de vida, me parece, né? E havia sempre um trecho do Evangelho e um comentário de Chiara sobre como vocês deveriam viver, os focolarinhos deveriam viver durante esta semana. Durante o mês. E o mês, e depois se partilhava. As experiências. Quer dizer, foi uma experiência que é bem original do início do movimento. Isso, e ainda hoje se perpetua, vamos dizer assim, o modo mais original de difusão do movimento é esse dos encontros da palavra de vida. E vieram em relevo, vieram em relevo, sobretudo, as palavras que falam de amor, de caridade, do amor ao irmão. E um dia, também, elas se perguntaram, mas se tirassem a vontade de Deus por excelência, aquilo que, uma palavra do Evangelho que mais agrada, né, a Deus. E, então, o mandamento novo de Jesus, né, abrindo de novo o Evangelho, encontraram o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, este como eu vos amei, que Deus norteou toda a nossa vida, toda a vida daquele primeiro grupo de Chiara, e, até hoje, né, norteia a nossa vida, esse amor ao irmão que deve, que pode se tornar e deve se tornar recíproco. Então, quer dizer, vocês estão, então, considerando 43 como início do movimento sem ser necessariamente institucionalizado, porque acho que depois ela constituiu o movimento como um movimento leigo, né, aceito para a igreja. A gente considera, a 43, porque foi o ano que ela se consagrou a Deus, num desejo que ela tinha, então, o orientador espiritual dela pediu que ela escrevesse uma carta dizendo o que motivava aquele desejo de se consagrar a Deus. Ela pedia, ela queria se consagrar. Ela queria se consagrar a Deus. Sem necessariamente ir a um convento. É, só, é, porque ela não tinha essa vocação, nem ao matrimônio, nem a entrar num convento, ela sentiu essa vocação chamada a estar no mundo, porém, queria se doar a Deus totalmente, formalizar também essa doação a Deus de um modo concreto dentro da igreja. Mas, para ela, era um mundo novo, porque ela não sabia como seria, o que aconteceria depois. O orientador espiritual pediu que ela escrevesse essa carta, porque ele não se sentia seguro de aprovar. Ela tinha só 23 anos e não, né? Então, ele mostrou para uma pessoa bem mais experiente, que não a conhecia, só leu essa carta dela dizendo o que motivava e a resposta dele disse, olha, permita que essa moça se consagre, porque essa é uma alma de Deus. Então, ela fez essa consagração. Então, a gente considera o ano de fundação do movimento esse ano de 43, porque foi o ano que ela se consagrou a Deus. E daí, decorreu todo o resto que, depois que ela se deu conta que tinha já um grupo bem numeroso de pessoas de seguidores, ela foi ao bispo para explicar o que estava acontecendo, ao bispo da cidade de Trento, que é a sua cidade de origem. E o bispo escutou atentamente, já a conhecia, logicamente, da sua diocese. Então, depois de escutar ela junto com o seu grupo, então, e elas foram para o bispo dizendo, vamos vivendo uma frase do Evangelho, quem vos ouve, a mim ouve. Quer dizer, o que o bispo disser, a gente faz. Se ele disser que a gente tem que dissolver tudo, a gente dissolve. Mas o bispo escutando, eu disse, não, aqui tem o dedo de Deus. Vão para a frente e me considerem um dos membros do movimento. Assim, o bispo apoia vocês nesse movimento que está, isso que está surgindo. Ele não chamou de movimento ainda, né? Então, isso foi o iniciozinho, realmente, a centelha que deu início ao movimento dos folclores. aí depois foram mais pessoas procurando rapazes e moças, jovens, casais, foi assim que foi? Sim, porque nessa primeira comunidade, nós dizemos assim, que em dois meses já existiam 500 pessoas que queriam viver com aquelas jovens, acreditar e viver as palavras de Jesus, em dois meses já eram 500 pessoas, então, dentro dessa comunidade existiam jovens, adultos, famílias, crianças, então era uma comunidade religiosos. Seguiam os capuchinhos também que alguns a seguiam também nesse... O carisma dos folclores também levou muita gente talvez aos seminários, muitos bispos, inclusive hoje vieram dos movimentos dos folclores. Porque é para todos, né? O carisma da unidade é para todos, É esse o carisma da unidade? É o carisma da unidade. Então, ela é bem ecumênica, que ela já intuía antes do Vaticano II, a gente está hoje vivendo essa transição papal, a gente já fez vários programas e fala-se muito do Vaticano II e antes do Vaticano II muitos movimentos, inclusive, já vinham tratando dessa questão da unidade, da conversa com outras pessoas, com outras religiões, com o ser humano, né? Então, eu acho que a Chiara intuiu bastante isso. Tiveram momentos inspiradores, assim, né? De inspiração, aliás. Porque alguns anos depois, já que o movimento se difundiu na Itália, já estava se difundindo espontaneamente, sem nenhuma programação, quando terminou a guerra. Quando terminou a guerra, era mais fácil se locomover e elas eram convidadas em vários lugares e iam, não se negavam a contar a experiência delas. E uma das vezes que Chiara estava justamente meditando o evangelho com as suas companheiras, elas leram aquela que é chamada oração sacerdotal de Jesus, onde ele diz, entre muitas outras coisas, diz, que todos sejam um, assim como eu e tu somos um pai, né? Aquela oração que ele dirige ao pai. E aí, quando ela terminou essa leitura, ela disse, nós nascemos, esse movimento está nascendo para ajudar a igreja a realizar esta página do evangelho. Por isso que é chamado o movimento do carisma da unidade. Porque foi aquela intuição inicial que ela teve, logo nos primeiros tempos do movimento, que era esse o objetivo pelo qual o Espírito Santo estava impulsionando a fazer nascer essa realidade nova na igreja. E hoje o movimento está no mundo todo. É, está espalhado em 182 nações. Nós estamos praticamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Sim. Pessoas que têm vontade de mergulhar neste caminho. Que aderem à proposta. Que aderem à proposta. que querem construir a fraternidade universal a ideia do mundo unido. Está certo. E como foi que vocês foram, se sentiram chamados a este movimento? Mas depois de um óleo d'água vocês respondem que eu chamo o apoio cultural. Está bom? Pense um pouquinho aí na experiência pessoal de vocês. Você está aqui acompanhando o Janela Aberta hoje falando do movimento dos Focolares. Nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. hoje tratando do tema Movimento dos Focolares. Estou recebendo o Apolônio Nascimento e a Dejanira Moura que são integrantes deste movimento tão famoso, tão importante para a vida da igreja. No final do bloco anterior eu perguntava a eles o que os motivou a participar do movimento de Janeiro. Quando foi que você entrou no movimento? eu conheci o movimento em 1969 eu estava numa cidade do interior do Amazonas e eu era uma jovem tinha 23 anos e tinha uma sede de coerência. da Ciara quando ela teve que ser amelian a presidência. Então assim eu buscava eu não estava satisfeita com com a vida que levava como se apresentava eu queria algo a mais só que eu não sabia como nem onde encontrar era uma jovem católica cristã e de repente eu tive essa oportunidade de conhecer o movimento através de algumas pessoas algumas jovens que vieram até a minha cidade e me contaram essa história que o Apolônio contou a história do movimento a origem a escolha que a Ciara tinha feito de Deus e eu senti o meu coração que vibrava e quis conhecer melhor quis me aprofundar e foi na minha primeira Mariápolis que é o encontro anual do movimento é Mariápolis o encontro no movimento que eu senti que vale a pena seguir Deus escolher Deus como tudo da minha vida senti uma grande felicidade senti que ele e deu o meu sim a ele e depois disso eu senti o meu coração planificado parecia que todos os vazios dentro eram preenchidos por este grande amor de Deus que eu tinha descoberto então a partir daí eu permaneci no movimento até hoje com a graça de Deus lógico você apolando o que o levou o que chamou você na verdade eu tive um primeiro contato com o movimento ainda criança através de uma minha irmã que participava desde os primeiros tempos do movimento aqui no Brasil por ocasião da preparação à primeira Eucaristia foi ela que me preparou então através dessa preparação ela me deu muitas informações sobre o movimento mas não me liguei logo porque como criança também não conheci meninos da minha idade que participavam depois já no início da juventude com 17 18 anos eu senti também uma necessidade de ter um momento de busca também estava procurando alguma coisa pela qual valesse a pena viver e conheci uma menina que na verdade me interessei mais por ela do que pelo movimento que ela participava mas que através dela eu fui a um encontro um grande encontro que a gente chama GenFest os jovens do movimento a gente chama de Gen movimento Gen geração nova então eu fui a um grande festival que teve na cidade de Natal eu sou de Alagoas e fui convidado por ela para esse encontro eram 3 mil jovens uma coisa muito festiva muito agradável de se participar um dia inteiro com esses jovens com músicas canções danças testemunhos e a coisa que mais me impressionou logo no impacto assim inicial foi uma frase que tinha sobre o palco que dizia ama aquilo que não morre e aquilo me impactou assim eu fiquei pensando pô é o que eu estou procurando é o que eu estou buscando é isso aqui algo que não morre então eu comecei a prestar atenção aos testemunhos que aqueles jovens davam ali e através desses testemunhos eu descobri que era realmente a vida que eu procurava aliás não que eu procurava que eu me sentia chamado a viver aquilo atraiu você me atraiu isso foi no ano de 74 e desde então nunca mais eu me afastei desses jovens hoje já não sou tão tão jovem assim mas os jovens cresceram junto comigo e todos estamos assim nessa vida desde então e ajudando também sempre as outras pessoas que a minha experiência dentro do movimento depois senti também esse grande desejo de estar à disposição do movimento para viver em qualquer lugar do mundo em qualquer experiência é riquíssima agora você veio do Amazonas e das Alagoas há este aspecto missionário no movimento mesmo também de você ir para terras longínquas isso é uma característica também dos movimentos essa missão missionária até adjente podemos dizer assim não deixa de ser uma missão porque como eu disse antes nós vamos onde precisa da nossa colaboração então não deixa de ser uma missão que nós pensamos assim nós vamos para estamos fazendo a vontade de Deus nós quando escolhemos dissemos o nosso sim a Deus nós já estávamos convencidos de que onde ele nos quisesse na sua vontade e e por isso como a igreja missionária como a igreja missionária nós nós também nós vamos por exemplo eu estive depois da escola de formação que nós temos como como focolarinos eu voltei para o Brasil né e passei cinco anos em Brasília na sede no focolare lá depois eu vim para o Nordeste para Fortaleza depois fui para Recife e em 2011 eu fui eu vim para para o Norte para Belém e transferida né mas com esta grande alegria no coração de poder dar as minhas forças tudo aquilo que eu tenho e sou pelo Reino de Deus até a próxima pergunta eu queria entender como é que funciona o movimento em geral a no aspecto formativo a gente sabe os padres às vezes tem postulantado noviciado os votos e depois a vida consagrada como é que funciona este tipo de formação para vocês há uma época vocacional há um tipo de noviciado você falou que passou uma época formativa como é que é isso alguém que esteja nos assistindo e queira poxa me sentia traído por aquele programa e quero conhecer um pouco mais quais são as etapas de formação para alguém poder se consagrar no movimento Paulo olha o movimento assim não é só de consagrado o movimento é muito vasto e dentro do movimento existem praticamente todas as vocações que existem na igreja então vamos dizer assim para aquelas pessoas que entram na igreja às vezes já são até bem determinadas como vocação vamos dizer ao sacerdócio ou ao matrimônio já tem uma definição na sua vida entram em contato com a espiritualidade e querem aprofundar esse é um tipo de contato existem aqueles jovens que começam desde criança ou ainda na juventude entram em contato com o movimento começam a viver a sua espiritualidade e dali eles são um campo fértil e aberto a todas as vocações dentre os jovens do movimento saem vocações muitas vocações ao matrimônio mas um matrimônio cristão bem fundamentado ao sacerdócio e tem essa vocação específica que é a vocação de Chiara Lube que é a fundadora que são aqueles jovens que desejam se consagrar assim como uma espécie de missionário leigo do movimento dos folculares que nós não somos uma congregação religiosa nós somos ligados ao pontifício conselho dos leigos e somos considerados uma associação de fiéis como o movimento dos folculares mas dentro dessa associação de fiéis tem também esses leigos consagrados que são esses que se dispõem a... então a etapa de formação começa pela formação dentro da espiritualidade depois dessa formação a pessoa entende ainda muito jovem se quer uma vida de consagração a Deus uma vez que ele se decide por isso aí ou que ele se sente chamado a isso aí tem uma formação específica onde ele reside sempre ligado à comunidade do folcolare mais próxima ao folcolare que a gente chama mais próximo de onde ele reside recebe uma formação básica explicando o que é essa vida de consagração depois nós temos alguns centros assim do movimento onde eles podem fazer uma primeira experiência de convivência em pequenas comunidades com outros jovens também que tem o mesmo desejo e nós temos ainda um único centro de formação oficial que é na fica na Toscana perto de Florença na Itália que é Lopiano e ali recebe uma formação de dois anos dois anos e meio que depois então dessa formação dentro da espiritualidade bases de teologia de filosofia uma formação básica missionária que aí depois vai viver numa comunidade dessas de consagrados no movimento em qualquer parte do mundo eu mesmo também como a Djanira já falou da experiência dela eu saí de Alagoas depois de passar uma formação de formação em São Paulo e na Itália o meu primeiro folcolário foi Belém do Pará Belém do Pará o primeiro folcolário onde eu vivi e daqui parti para os camarões na África dos camarões passei um outro período na Itália em um folcolário na Itália voltei para o Brasil depois retornei para a África novamente mais seis anos no Congo na República Democrática do Congo e depois de seis anos no Congo me pediram novamente para voltar para Belém que muita alegria e eu acho que foi uma manobrazinha de Nossa Senhora de Nazaré porque eu tinha pedido a ela antes de ir embora mas na verdade o fato também nós somos consagrados mas trabalhamos na nossa profissão na profissão que cada um tem eu sou médico por exemplo então em todos esses lugares onde eu vivi trabalhei sempre na minha profissão de médico ainda hoje trabalho aqui eu trabalho para o estado lá em Marituba no centro de referência de Hansenise e como dermatologista trabalho em outros dois hospitais aqui da capital então tem sempre essa profissão junto com a vocação que nos leva nessa vida missionária à disposição dessa grande obra de Deus que é o movimento dos folcolários uma coisa que sempre me chamou a atenção como eu falei para vocês os folcolários sempre eu venho acompanhando até brincava que um tempo queria ser folcolarino mas não talvez não foi não tenha sido até para não estragar o movimento o movimento não estraga ai meu Deus estou brincando aqui mas o que me chamava a atenção é essa esse aspecto leigo e missionário tem um aspecto muito de estar inserido no mundo você viver uma vida também dentro do 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 secular do aspecto secular você é médico você trabalha em que? professora professora quer dizer demonstrar no mundo de uma forma cristã mediante as profissões mediante os trabalhos inserido no mundo secular mas com um espírito diferente com um carisma diferente eu acho que isso é algo muito característico no movimento dos folcolares eu conheci muitos folcolarinos de várias profissões que traziam este aspecto esta importância e o mundo hoje precisa muito disso tem uma meditação de Chiara que ela escreveu vou lembrar tu me ajuda que ela diz assim e é exatamente isso que você está falando eis a grande atração dos tempos modernos penetrar na mais alta contemplação e permanecer misturados com todos ombro a ombro lado a lado para impregnar a humanidade de divino isso é bonito isso realmente é muito muito atrativo e isso talvez faça com que os jovens também procurem porque eles sentem que podem exercer também uma profissão de uma maneira diferente e assim uma outra característica que eu percebo nos focolarinos é esta serenidade vocês passam muita serenidade não é um movimento muito que flui bastante assim é muito fluido tem uma leveza ou estou enganado ou é impressão minha realmente não é eles que dizem nós somos suspeitos para falar é melhor que os outros digam isso mas causa essa impressão porque não é aquela coisa fechada às vezes tem assim não movimento os focolarinos são muito discretos talvez a palavra certa seja essa são muito discretos na sua na sua missão muito serenos vivem como São Francisco né como eu sou o Francisco dizia saia para pregar com o Frade e dizia já fizemos a pregação só a caminhada só o estar ali então eu acho que isso é muito interessante no trabalho de vocês eu queria ressaltar isso que não não é uma coisa que a gente sente uma opressão pelo contrário para vocês passam para nós uma serenidade mas eu queria ver com vocês também o aspecto mariano do movimento acho que tem não tem uma ligação muito grande com Nossa Senhora com a Augusta Senhora então a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco tá bom não sai daí você está acompanhando o Janela Aberta num programa especial dedicado ao movimento dos focolários TV Nazaré Amazonia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje dando prioridade ao movimento dos focolários é o tema do programa de hoje e nesse último bloco ainda continuo conversando com o Apolônio Nascimento com a Dejanira Moura integrantes do movimento dos focolários perguntei a eles antes do bloco de encerrar o bloco anterior sobre o caráter mariano do movimento mas eu queria logo mostrar uma revista em que aparece Chiara Lubick talvez muita gente não tenha conhecido esta aqui vocês podem comentar esta foto o Nelson vai vai enquadrar para a gente mas Chiara Lubick faleceu quando? 2008 me parece 2008 imagina vocês conheceram Chiara Lubick tiveram muitos encontros esta aqui olha obrigado Chiara esta aqui é Chiara Lubick foi a fundadora do movimento e aqui há uma foto não sei se vamos lá na câmera pelo menos é bom né humilpo como eu sou mas a câmera ajuda a gente a enxergar melhor é um movimento aqui você percebe esta foto onde aqui no centro tem Chiara o Santo Padre João Paulo II e vários bispos que próximos a Chiara conheceram o movimento inclusive como jovens e percebiam também esse caráter mariano do movimento que vocês falassem um pouco sobre isso porque também é algo que vocês transmitem para a gente essa devoção mariana tão importante para a igreja católica diga Dejanina ficou pensativa? porque o que eu vou falar tanta coisa né é difícil falar mesmo de Maria porque o movimento se chama movimento dos focolares desde o início focolare é um nome popular vamos dizer que as pessoas ali em Trento no início deram a nós aquele primeiro focolare aquela primeira casa que hospedou as primeiras focolarinas com Chiara então foram as pessoas que deram o nome de focolare que significa lareira focolare mas depois a igreja estudando o movimento ela mesma percebeu esse aspecto mariano e foi a igreja que deu o nome de obra de Maria movimento dos focolares obra de Maria e percebeu esta presença mariana no movimento tiveram muitos fatos assim da da vida de Chiara onde ela relata e nos orientava isso daqui sempre nos formou dessa maneira de que o focolare o movimento dos focolares tem esse perfil mariano dentro da igreja tem uma uma experiência que ela própria fez uma vez que ela estava fazendo um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e ela sentiu muito forte dentro dela assim uma uma interrogação uma interrogação ela perguntando a Jesus disse mas por que você que é Deus encontrou esse modo assim de de permanecer no mundo através da 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 eucaristia tão próximo de nós e não encontrou um modo de deixar também Maria de um modo assim sacramental e ficou com aquela interrogação quando ela saiu da igreja ela encontrou a Natália que era uma das primeiríssimas companheiras dela e ela disse pela unidade por aquela aquela união que existia com a Natália essa união entre elas veio como que como a resposta essa presença de Jesus entre elas deu como aquela resposta que ela se interrogou lá dentro da igreja como que Jesus dizia olha não a deixei aqui na terra porque eu quero revê-la em ti então para que a função nossa de cristão é ser uma outra Maria ser uma outra Maria no sentido de adesão às ideias do seu filho que é Jesus Cristo né então esse ser cristão autêntico ser um cristão que procura viver então esse é o o aspecto mais mariano do movimento dos folclores de ser uma outra Maria no sentido de trazer essa presença de Jesus no mundo como se fosse uma outra Maria que leva Jesus ao mundo então a espiritualidade de Mariana é muito forte para vocês isso coletivamente como obra né como movimento depois também como individualmente cada um porque desde o início essa vida da palavra então se viu se descobriu que Maria é a palavra vivida ela encarnou todas as palavras do evangelho então ela é toda revestida da palavra de Deus então nesse aspecto também nós queremos imitá-la né depois o seguinte a experiência pessoal assim a própria Chiara nos dizia assim ela disse não é que eu tenho uma devoção especial a Maria os inúmeros títulos que ela tem né ela disse todos eles são belíssimos e todos eles são válidos porém o nosso caminho é uma via Maria como ela dizia né então ela dizia assim descrevia de uma forma muito didática e muito inspirada a vida de Maria que deve ser também as etapas da nossa vida então ela começava da anunciação a fuga ao Egito para proteger esse Jesus que era pequenininho ainda depois a perda de Jesus no tempo a apresentação de Jesus no tempo a perda de Jesus no tempo muitas etapas que são contempladas até nas meditações do Rosário do Terço né então ela dizia essas são etapas que ela viveu e vai até a Maria Gloriosa vamos dizer assim quando depois ela foi assunta ao céu né então todas essas etapas da vida de Maria nós podemos viver a nossa vida deve ser uma via Maria explicava isso daqui né e realmente a gente identifica na vida de algumas pessoas do movimento que estão passando por etapas assim da vida espiritual que a gente até consegue às vezes até identificar aquela pessoa está vivendo talvez uma etapa tal da Via Maria né não sei eu mesmo pessoalmente às vezes de vez em quando vamos dizer que eu me sinto meio perturbado meio confuso pode ter aquela crisezinha básica aquela crise básica que acontece é que ataca todo mundo vamos combinar então aí eu digo poxa cadê Jesus né então eu digo é como a perda de Jesus cadê Jesus perdeu sai procurando e encontra ele no templo entre os doutores da lei então aquele momento de perturbação que depois você tem a resposta sempre né é uma etapa da vida então é um modo didático de nos formar e de nos levar a viver bem isso daqui como Maria viveu né depois tem a a realidade da presença de Jesus misticamente entre nós e Jesus promete né onde dois ou mais estiverem reunidas no meu nome eu estarei no meio deles este amor né este amor fraterno este amor recíproco que onde está caridade ali está Deus né então que atrai esta presença Maria foi aquela que deu Jesus ao mundo né fisicamente também né nós queremos ser esta presença de Maria enquanto com a nossa nossa vida nosso esforço de viver a palavra a palavra de Deus o amor recíproco dar ao mundo né com a sua graça esta presença mística de Jesus entre nós e isso requer uma ascética claro é um trabalho muito de longos anos né isso é uma norma entre nós né assim a gente às vezes até não sei até mesmo hoje antes de vir pra cá a gente se colocou de acordo também explicitamente né você disse né Dianira sugeriu esse Apolônio nós temos que chegar nesse programa também com essa presença de Jesus entre nós não pode ser eu de Janir e Apolônio que vai né mas que consigamos transmitir essa que é a espiritualidade a espiritualidade do movimento o movimento da unidade né ok agora uma curiosidade a palavra de vida era sempre uma uma palavra que vinha de Chiara Lugo com o falecimento dela como é que vocês estão fazendo como é que o movimento está mantendo está está reprisando diríamos repetindo as coisas que ela escrevia em outros momentos como é que está funcionando agora continua né a prática da da vivência da palavra é uma frase do evangelho do novo do antigo testamento né também por mês que a gente vive e a gente está resgatando o que Chiara em toda a sua vida escreveu comentou uma frase e a gente vivia no mundo todo né vivia a mesma frase do evangelho e a gente está resgatando ela deixou centenas de frases com comentários milhares quase alguns milhares pode até dizer então tem bastante material para a vida inteira e assim ela procurava justamente vamos dizer só dos evangelhos ela procurava aquelas frases que tem um sentido completo e que realmente você pode viver aquela ali por exemplo a desse mês de março que nós começamos a viver ontem quer dizer nós vivemos o evangelho todo mas uma frase do evangelho que você vive contém todo o resto também é quem não tiver pecado atire a primeira pedra opa então é para o mês de março é essa aqui então quer dizer é um comentário que originalmente que era fez alguns anos atrás mas que é atualíssimo quando a gente lê que nos indica e leva justamente a esse não julgar a ter misericórdia com as pessoas a viver essa frase de uma forma concreta no dia a dia há um site de vocês do movimento www.focolari.org www.focolari.org você pode acessar o site e é muito interessante esse site porque ele mostra vários detalhes conta um pouquinho da história que nós estamos falando hoje e é o movimento é o telefone também que você pode ligar para eles é o 3228-0454 3228-0454-91 que é o DDD de Berlim hoje quem é a presidente do movimento é assim que se chama eu não conheço toda a estrutura chama-se presidente quem é a presidente é um homem ou uma mulher é uma mulher é uma mulher se chama Maria Votti Votti Emmaus tem que ser mulher mesmo presidente para manter o aspecto mariano diremos assim é uma vez Chiara numa audiência com o Papa João Paulo II perguntou que ele achava que se no movimento a presidente fosse sempre uma mulher e ele disse italiano assim Magari Oxalá Oxalá e aí confirmou aquilo que Chiara sentia no coração então a presidente será sempre depois ele explicou justamente é até lógico por causa desse perfil mariano que vocês têm é até lógico que a presidente geral seja sempre só que que era assim tinha uma sagacidade vamos dizer assim de sabedoria mesmo não é uma coisa de Deus e ela disse o governo não deve ser nunca único de uma pessoa mas deve ser Jesus entre várias pessoas que governa o movimento e por isso ela no estatuto do movimento existe a figura do co-presidente não é um vice-presidente é um co-presidente é a figura dessa presidente com o co-presidente que é um focolarino que governa o movimento dos focolares no sentido junto com todo um conselho de muitas pessoas entre focolarinos e das outras vocações do movimento então eu pergunto a vocês quem tem interesse agora de procurar o movimento conhecer o movimento faz como o site eu já falei www.focolare.org e 32280454 mas em Benevides que é o Marápolis Glória Marápolis Glória que é o centro regional para a região norte para a região norte e qual é o telefone lá? então esse que é 3724-1479 e o de vocês? é o 3724-1112 1112 3724-1479 3724-1112 1112 aí a pessoa pode ir lá procurar o movimento pode ligar para receber informações falar com qualquer pessoa que atenda pode dar informações sobre o movimento ainda lá se faz muito retiro ou não? é no centro Mariápolis eu vim a falar é o centro Mariápolis é o centro de formação para os membros do movimento sim fazem sempre tem eventos assim sempre lá nos finais de semana a gente teve agora no carnaval um grande encontro de jovens com a presença muito significativa de jovens e também tem mensalmente encontros que são feitos inclusive com o tema tendo como tema a palavra de vida mensal que aí as pessoas podem se informar os locais e os dias de encontro as palavras de vida encontram-se no site a gente encontra? sim todo mês nós temos também a nossa revista Cidade Nova Cidade Nova e ali também é publicado famosa inclusive famosa Cidade Nova tá certo Apolônio obrigado pela participação no programa de hoje sucesso lá no trabalho que você realiza 30 segundos para suas considerações finais por favor nós que agradecemos eu queria pessoalmente agradecer é uma honra para mim pessoalmente também em nome do Movimento dos Focolares de estar presente aqui no seu programa de esclarecer algumas coisas assim que logicamente não dá tempo a falar de tudo porque o movimento é uma realidade muito vasta tem o aspecto ecumênico tem o aspecto da influência do movimento nos vários aspectos da sociedade no mundo da política da arte da educação da saúde então é muita coisa que se tem para falar que não dá para a gente falar em pouco tempo porém nós nos colocamos à disposição para informações para esclarecimentos e todos são muito bem vindos no movimento nós temos essa característica de acolher a todas as pessoas sem querer sem pretender sem ter a pretensão que as pessoas se tornem membros do movimento para nós o importante é o diálogo esse diálogo com o mundo contemporâneo esse diálogo com as outras igrejas cristãs com as outras igrejas não cristãs mesmo com pessoas que não têm uma convicção religiosa e nós estamos abertos a todas as pessoas que queiram dialogar conosco essa é a nossa a minha consideração final e agradeço em nome do movimento Bejanira também muito obrigado pela sua participação no programa de hoje 30 segundos também para as suas considerações finais como a Polone também eu agradeço essa oportunidade esse momento de diálogo de conversa e também eu queria lembrar que na nossa revista Cidade Nova estão os endereços de todos os folclores do Brasil então para quem se interessar pode ser que alguém escutando esteja escutando o programa se interesse e more ou tenha parentes em outros estados do Brasil então na nossa revista e no nosso site também se encontra os endereços e também quero lembrar que nós temos um site em português em língua portuguesa então www.focolare.org.br ali encontra todas as informações já na língua portuguesa tá certo agradeço a TV Nazaré que é importante como emissora de televisão essa oportunidade de a gente divulgar um pouco através da nossa vida o ideal da unidade tá certo mais uma vez muito obrigado sucesso para o movimento de vocês obrigado a você que nos acompanhou em mais um Janela Aberta até a próxima semana outro programa Inédios até lá tchau tchau